Quando tiver gameplay, eu vou trazer todos os noias pra jogar comigo, enquanto vocês verem, quando rola a react, eu vou gravar e gostar, só pra vocês verem, piano no The Voice Zé, onde parar no mal de pé, yeah. Salve meus queridos Zés de Roxo, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.Zé. Ainda no clima de Halloween, existem esses dois sons aqui que é lógico que eu tenho que trazer, um deles é esse lá do Bonk Show, pra quem não sabe é onde vai ter lá a série do Five Nights que eu tô participando também, pra você que não sabe mano, já vai se inscrevendo lá, tá ligado, o link tá aqui na descrição, que aí você já fica sabendo quando o primeiro episódio sair, que era pra ter saído, mas não deu, mas pelo menos a música, né, de inauguração da série tá aqui. Aí vamos dar uma olhada, porque tem Taka e Fred Trônico, mano, grande Fred Trônico com Spring Trap, Monstros no Espelho, FNAF, a história, música oficial. E logo em seguida, nós vamos pra essa aqui, que já é um pouco mais antiga, mas quando eu trouxe o som lá do Enzo Gabriel, né, do colecionador, do Jimbot Music, todo mundo falou, traz o lamento, né, o lamento da loucura, traz o lamento da loucura, que é um som sobre o William Afton, né, do Spring Trap, completamente diferente, ah, que não sei o que, traz, eu falei, mano, esse aqui é o momento pra eu conhecer o que o Jimbot aprontou sobre um som do coelhão louco aqui, né, velho. Mano, só vamos lá. Então, meu querido, já vem colando com nós, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha, venha fazer parte aqui da vila, estamos rumo aos 100 mil inscritos e eu conto com você. Demorou? Vamos junto, então, vamos dar play, vamos ver como ficou. Eu tô realmente empolgado pra isso aqui, porque é um projeto que eu tô participando ali, tá ligado? Eu sou o Fone Guy, tá? Então, assim, eu sou o cara do telefone, mano, respeita a nós. Só que a música é a música oficial da série, da história de Five Nights. Eu não faço a menor ideia de como vai ser essa série, tá? Eu não sei de nada, eu só sei a parte que eu fiz. O resto, não sei de nada, não sei como é que vai ser. Então, eu realmente tô curioso, principalmente pra essa música aqui. Então, vamos lá, em um, dois, três, vai! Taka B, Fredtronic, irmão. Taka e Fredtronic. Ilustração, Yumi On, Tambi... Puta, não deu pra ler, mano. Depois eu vejo. Instrumental Omega. A escuridão que habita em mim Fantasmas não são tão reais quanto eu Só quero voltar ao passado Quando o meu corpo desaparece Caminhando sem norte A busca perfeita Fugindo da morte O monstro à espreita Fugindo de mim Estou corrompido Esse é o meu fim Mas não tem sentido A noite eu penso Como que seria Ter que fugir Dos meus próprios demônios Mas talvez pergunto O que aconteceria Se esse tal monstro Sou eu Olhos vermelhos Verdadeira face Eu me é belo Em todas as noites Batou no espelho Olha o soninho Só me é belo Contra a minha mente Olhos vermelhos Verdadeira face Eu me é belo Em todas as noites Batou no espelho Eu acredito Olha o soninho Só me é belo Contra a minha mente Monstro tudo Que eu vejo Ao meu ver Monstro Não posso me descrever Porque tudo que eu penso Sobre mim Tá errado Quero liberta Esse meu lado E tudo que faço Sempre me remete A mesma data Em 87 Sou velho demais Quero me libertar E esse meu lado Não consegue É insegura Olhos vermelhos É verdadeira face Eu me é belo Em todas as noites Batou no espelho Eu acredito Essa que tá aqui Véio Nossa Eu me é belo Contra a minha mente Olhos vermelhos Verdadeira face Eu me é belo Em todas as noites Batou no espelho Eu acredito Em a noite Eu me é belo Contra a minha mente Me é needn'te Ah que belo Olha a cena, olha a cena Saiu uma risadinha ainda Pausa Caraca, mano, que muito louco A mistura Do Taka com o Fred Tronic Mano, insano E uma coisa, que não tem jeito Quase todas as músicas Não todas, mas algumas Fala que ele quer se libertar O William Afton quer se libertar Irmão, o que ele menos quer Na minha visão, é se libertar O cara Talvez ele nunca pensou Que ele ficaria preso no Spin Trap Preso lá no Animatronics No FNAF 3 Mas depois, o cara tinha tudo pra ir embora Security Breach Me mostrou praticamente que o cara não quer morrer Ele necessita de voltar, mano Não tem essa Irmão, mas Cara Que projeto Incrível Música sensacional Só quero ver isso aqui pronto Nossa PONK Eu não sei qual foi o problema que deu Mas eu preciso ver esse primeiro episódio, mano Eu quero entender Qual é o tamanho Desse projeto De como vai estar sendo feito, mano Sensacional Parabéns De verdade, mano Ficou muito bom E tirando que o Fred Tronic E o Taka, né, mano É por causa a parte Vamos pro próximo Vamos agora pra G-Bot Music Essa aqui já me falaram Que ela é uma outra visão Sei lá Uma música completamente diferente Do que a gente conhece Sobre o Spin Trap Lamento da Loucura Five Nights at Freddy's 3 Original Song Eu não faço ideia do que pode vir Só sei que todo mundo falou bem Mas falou pra ir de mente aberta Vamos ver o que que acontece Qual foi a ideia Do G-Bot Pra esse som aqui Desse personagem Que movimenta Five Nights Há muito tempo Nossa senhora Cinco minutos Um, dois, três Vai É o Homem de Roxo No Coelho Amarelo Pan on Fire E Two Edits Mamão Papaya Edição dos Versos Letra Instrumental Spring Trap Mix Master Luan Brasil Michael Efto Por Papaios Master Há 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 É a fusão Guitarras Por Wagner Ferreira Mano Esse logo Esse logozinho Ia mandar um Ah Vai ficar logozinho Eu acho muito foda O logozinho Há 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 Tá toda aqui a informação Vai ser sete? Uma parada mais sete? Preso aqui Tantos anos se passar Eu nem ver Se eu tivesse a chance De regredir E todos os meus erros Corrigir Eu faria diferente Estaria contente Dos meus filhos Seria cuidar Não seria deprimente Louco e doente Mas eu sei Não tem mais volta Alguém Me ajuda Dentro da minha própria mente Eu já vivo e preso Só observando Esses danos Pra passar Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda A minha mente A minha mente Resiste a loucura Mas seu povo intencionou Por meu olho E você olha Mas eu sei O que faz aqui Nesse lugar Eu não deveria Ter te incluído nisso Mas por favor eu vejo Você não está vivo Eu te botei em perigo Caraca, mano Eu sou culpado disso Querido pai Antes da sua morte Tenho algo a lhe dizer Cada momento Que eu passei com você Foi Por sufrimento Espero que arda Mais de tudo Magma das profundezas Todo mundo Falou isso pra ele, né? Ele, o Harry Isso tudo Acaba aqui Dentro da minha própria mente Eu já me vi preso Só observando Esse povo Alastra Dentro da minha própria mente É um puro pesadelo Então meu filho Me ajuda Me ajuda Isso Não vai acabar Michael É lógico E mesmo O que tente Te libertar Esse será O que faz O que Escute Agora Que Meu querido Paz E a Você fica A voz Aqui Tipo Não Volte Mais Não Mentira Que após Cinco minutos Caraca Vamos colocar Aqui os Pingos Nos is Jimbote Ficou Insano Meu querido Que trampo Fenomenal Ali no refrão Parece Me deu a sensação Que O instrumental De fundo Tipo A bateria Dá uma baixada Fica meio abafado Agora eu não sei se foi proposital Ou aconteceu alguma coisa Mas tirando isso A música inteira Foi muito bem pensada Tem alguns momentos ali Que principalmente Pra quem acompanha Bastante Five Nights Olha e fala O William Pedir desculpa Fala Ai desculpa Por Ter feito desculpa Ele tá um pouco se lixando Ele queria Mas é que Sabe É Tá ligado Ele nunca Ia falar Ia se ajoelhar Pedindo perdão Ai nunca Ele ia dar uma rasteira No 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 Michael E pisar na cabeça E sair dando risada Tá ligado O maluco é louco Já Pirutinha Mas não Mas não podemos Negar Também Que colocando Dessa forma Que nem no começo Ali Falando que se Desse Ele voltaria Tudo melhor Mentira Também Podia voltar Quantas vezes quiser Ele ia fazer a mesma merda E as vezes pior Tá Porque desde a primeira morte Que foi Com a coitada Da Puppet Né Como é que era o nome Da filha do Harry Caramba Esqueci Nossa Que porcaria Enfim mano A Puppet em si Ele nem tinha Ele só matou Ele só Peixeirou a menina Tá ligado Então o maluco já era louco Mesmo de qualquer jeito Mas a música A forma que foi construída O jeito que o Jimbo Trouxe Tá ligado Além de combinar Pra caramba Com o tema Que ele quis colocar A visão dele Caraca mano Ficou incrível Parabéns De verdade Eu já tinha falado Na outra música mais nova Que pra mim Foi uma puta surpresa Conhecer o seu canal E agora Sabendo dessa música Mais antiga Nossa Eu não tenho dúvida mano É só continuar velho Que o bagulho Só vai pra cima irmão Cantou pra caramba Sensacional Parabéns Muito obrigado Pela presença E participação De todos vocês E o nome dela Era Charlotte Emily Ou então só Charlie Lembrei agora No finalzinho Muito obrigado E até o próximo vídeo É nóis Falou Só me é belo Contra minha mente Olhos vermelhos Verdadeira face Eu me é belo Em todas as noites